E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar sobre o curso de design de moda. Tá confuso? Tá curioso? Quer saber um pouquinho mais sobre esse curso? Então espera, roda a vinheta que eu já volto aqui pra falar com vocês. Ajuda aí o Noeste! O designer de moda precisa ser criativo, gostar de moda, estar sempre ligado às novidades e saber lidar com pessoas e seus diferentes estilos. O designer de moda cria roupas e acessórios de diferentes cores, modelos, tamanhos, cria coleções completas, planeja desfiles de moda, cria e cuida de figurinos pra TV, cinema, teatro, sessões de fotos, projeta vitrines de lojas e coordena equipes de produção de moda. As principais matérias do ensino médio que você vai encontrar por aqui são artes e história. E dentro do curso o aluno estuda desenho e ilustração, história da moda, cultura e comportamento das pessoas, tecidos, modelagem, confecção, marketing, fotografia e editoriais de moda, produção de eventos de moda e muito mais. E gente, uma coisa super legal, o designer de moda pode atuar em diversas áreas e trabalhar em muitos lugares. Presta atenção, ele pode trabalhar como modelista, como produtor de moda, em desfiles, catálogos, editoriais, pode trabalhar também como personal stylist, visual merchandising, pode ser consultor e vitrinista, pode ser também figurinista, blogueiro de moda, fotógrafo de moda, colunista e crítico de moda. Ele pode trabalhar em ateliês e confecções, escritório de design, indústrias de moda, editoras e revistas, blogs e sites, no teatro, cinema, emissoras de TV e em departamentos de criação, desenvolvendo coleções de roupas, joias, acessórios e muitas outras coisas. Então se você achou que quem fazia moda era só costureiro, você tá muito enganado, deu pra perceber, né gente? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal, de acionar o sininho de notificações, porque toda segunda ao meio dia tem um vídeo novo de um curso diferente aqui pra você. Não se esqueça de deixar o seu comentário, se for alguma dúvida, quer fazer algum elogio, qualquer coisa, comenta aqui, tá bom? Então é isso, um beijo, até o próximo vídeo, tchau!